Olá, sejam bem-vindos a mais um Mais Masterchef, que tá começando agora, né, Gabi? É isso, Masterfãs do meu Brasil, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Mais Masterchef. Um prazer estar aqui com vocês, mais essa quinta-feira, com todo mundo, Flavinha, que tá assistindo a gente aqui no YouTube, e também assim que acaba o programa no nosso canal, também no podcast, na sua plataforma de áudio favorita. Muito obrigado pela sua companhia. É isso aí, a gente é chique demais, é multiplataforma, e a gente é tão chique, tão chique, que é assim. Olha, fica ligado, se você não assistiu o programa da última terça-feira, então para agora, para, porque a gente chique dá spoiler, Gabi. Dá muito spoiler, a gente vai receber aqui a eliminada do episódio da última terça-feira do Masterchef Profissionais, e vai receber também um convidado pra lá de especial, que sabe tudo de Masterchef, e vai conversar aqui com a gente. Acho que pra ele só falta participar do Masterchef Profissionais, né? Só, porque ele tem assim na bagagem, ó. É, vem aí, vem aí. É muito Masterchef, então assim, é agora, nós vamos anunciar. Vamos receber aqui, hoje, Marília. Marília, eliminada da semana do Masterchef, e também quem, Flavinha? Edu Prado, que olha, não só participou da temporada júnior do Masterchef, como também na de amadores, só que do ano passado, né, 2021, e foi vice-campeão. Para poucos. Para poucos, assim, a bagagem, Edu, Edu tem pouca idade, mas assim, ó, é muito experiente o Masterchef. Vamos conversar com eles já, já, não sai daí, porque antes, Flavinha, a gente tem uma coisa muito especial pra mostrar pra vocês aí, que é a participação de vocês, o que vocês comentaram na internet no programa, na madrugada, né, de terça-feira, durante a exibição do programa, a gente trouxe aqui. É, e nós vamos rever agora, e assim, tudo através daquela hashtag que você já conhece, hashtag Masterchef BR, e também nas redes sociais do arroba Masterchef BR. Bora ver? Bora ver quem abre, aqui hoje é o Rêmulo Brandão. Estefano, com certeza, foi um dos melhores participantes de todas as temporadas. Todo mundo chorou na eliminação. Como é bom revê-lo no programa, hashtag Masterchef BR, e o Estefano esteve lá na prova do serviço, Jacquin versus Fogaça, vamos falar sobre ela daqui a pouco. Quem mais, Flavinha? Milena Allen, Milena Allen, é isso, né? Por mim, não elimina ninguém, e deixa o pessoal cozinhando até o fim do ano. Tá muito sensacional essa temporada de hashtag Masterchef BR, já pensou? O pessoal cozinhando até o final do ano, mas assim, Milena, a gente dá um spoiler, porque a gente pode dar. Vai ter mais Masterchef até o final do ano. Então, assim, a gente precisa eliminar, porque vai mudar, vai mudar, mas a mudança é boa. Vem coisa por aí, galera. Vem coisa, vem coisa. Evandro Pedro, não tenho culpa se as pessoas com quem eu me identifico são as melhores. Enzo, hashtag Masterchef BR, opinião aí do Evandro. Já tem torcida. Na torcida pelo Enzo. Já tem. Stephanie Pedrosa, o nível que está esse Masterchef, ouso a dizer que é o maior de todos os tempos. Além de serem excelentes profissionais, são pessoas carismáticas, que fica difícil a eliminação toda semana. Hashtag Masterchef BR. Stephanie sofrendo. Carol. Carol. Prova de... Vai, vai, vai. Prova de serviço. E lembrei que o Rafael vai aparecer, hashtag Masterchef BR. E aí, uma fotinha feliz do Faustão e outra triste, representando cada momento dessa frase. Aquele meme clássico. Aquele meme clássico. Eu fiquei assim, de ver o Rafael. Gostei da participação da galera do Masterchef Amadores. Acho que a galera também que está participando aqui do Mais Masterchef tem que comentar se ficou Faustão feliz ou Faustão triste de ver Rafael. Vocês estavam com saudade de pegar no pé de alguém. Exato, exato. Harley. Harley Fontes. É o arroba dele. Underline. Uma das maiores injustiças foi a Marília ter sido eliminada. Hashtag Masterchef BR. E aí é um gif de Jacquin chateado. Triste. Nay. Nay sem chacra está sempre aqui com a gente. Verdade. Essa edição do Masterchef não está fazendo eu pegar ranço de ninguém. Hashtag Masterchef BR. Sem ranço de ninguém. É isso mesmo, Fabrinha. É isso mesmo. Sem ranço de ninguém, porque só gente boa. E falando em gente boa, vamos chamar ela para o papo? Bora. Oi, Marília. Seja bem-vinda ao Mais Masterchef. Marília, boa noite. Prazer em receber você. Olá, meu povo. Que alegria estar aqui com vocês. Muito bom poder estar aqui. Muito bom receber você aqui também. E receber também o Edu Prado, que participou do Masterchef Júnior e foi vice-campeão da temporada de Amadores de 2021. Oi, Edu. Boa noite. Prazer em receber você aqui. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marília. Primeiramente, parabéns por toda essa jornada que você fez. Eu sei que não é uma jornada fácil. Então, parabéns. Você merece aí todo o sucesso do mundo. E eu posso falar que eu comi sua comida, hein? Obrigada. Eu também sou grande fã de tudo. Desde que tu fez o Júnior, coisa mais linda, meu Deus. Cresceu e continua indo. A nossa chefe é Amadores, quase levava o prêmio. Mas parabéns também pra você, né? Obrigado. Bom, tá todo mundo apresentado agora. A gente já vai pra nossa sabatina aqui, que a gente tem muita coisa pra perguntar pra vocês, né, Flavinha? Exatamente. E a gente vai começar... Vou começar já com o nosso convidado, Edu. Seguinte, Edu. O que você achou da última prova ali, da última terça-feira? Da última não. Do último episódio, vai. Já comenta as duas provas, porque a gente quer saber a sua opinião. Que é a opinião de quem? De especialista de Masterchef. De especialista de Masterchef e que provou a comida da prova do serviço, porque a gente tava lá. Então, foi bem tenso voltar à cozinha. Foi muito legal, mas dá atenção, ainda mais que a gente tava aliando o prato de outros candidatos. Eu já estive naquele lugar, né? Então, sei como é. Não sei se eu posso falar pra onde foi meu voto. Se o voto é secreto, se não é aqui, no Masterchef. Mas, assim, eu acho que o pessoal mandou muito bem. As sobremesas, nossa, finalizaram, ó, com chave de ouro. Aquele, o tanto mil folhas quanto, bom, e aquele sorvete de manga também trazendo geladinho. Gostei de ver. E, na última prova, o que inovar foi, né? Resultou aí na eliminação da Marília, mas eu acho que ela mandou muito bem. Ela teve uma sacada muito boa. E ela trazer, a ideia dela de fazer uma coxinha de PF de frango, juro. Marília, foi brilhante, brilhante. E eu tô com vontade de experimentar essa coxinha. Então, se você quiser fazer algum dia, eu vou. Nem se já vira o Tequinho da Marília. Bom, ainda bem, Flavinha, que o Edu não falou pra onde foi o voto dele. Porque a gente ia perguntar isso, né? Exatamente. Você acha que voto aqui é secreto, Edu? Não é, não. A gente quer saber, sim, se você tava naqueles dois ali, naqueles votos do Jacquin, ou se fez parte ali dos 18 do voto do Fogaça. Entrega aí, vai, Edu. Já entendemos. Eu tô um pouco complicado, porque é o seguinte. Primeiro assim, Marília, ó. Eu votei no do Jacquin. O meu voto não foi pelo voto do Fogaça. Agora eu tô até vermelho aqui, ó, de falar. Ainda mais que alguém cozinhou outro. Então eu tô um pouco tenso aqui. Mas eu votei no do Jacquin. Então fez parte dos dois votos, né? Tinha um, dois votos. Um foi dele. Exato. Mas, Edu... Um voto solitário, tá? O que que te conquistou do cardápio do Jacquin? Se justifica, o que que você gostou? Prato por prato, tá? O primeiro prato, a entrada, eu sou muito fã de Lagostinho. E eu gostei demais daquele ravioli. Tava bem leve. Tava gostoso. Eu gostei muito do ravioli. E eu também gostei muito das vieiras. Então pra mim foi... Vou falar aí o empate técnico na entrada. Aí, o prato principal... Eu vou falar que foi, assim... No meu entendimento, o ponto fraco dos dois menus. Não... Nenhum me trouxe, assim, um brilho nos olhos. Tavam gostosos, estavam ok. Mas, assim, não me cativou tanto. Então, a decisão foi onde? Foi na sobremesa. E as duas sobremesas estavam, assim... O ponto alto dos menus. As duas sobremesas estavam muito boas. Então foi um voto muito difícil. Mas o Mufolias me conquistou. O Mufolias pra mim tava super leve. Tava gostoso. E no meu paladar, foi bom. Mas o outro também tava muito bem feito. Inclusive, foi o que a Maria fez, né? Que eu ouvi lá no programa ontem. Que ela arrasou e quis ir. Pois é, Edu. Que conquistou as outras 18 pessoas, né? Então, acho que isso que importa. Conquistou a maioria. E foi a sobremesa, viu? Que eu acho que a maior parte das pessoas também tiveram essa sobremesa. Então, Maria teve uma grande responsabilidade aí em levar a vitória. Pois é, Edu. A Ana Paula falou isso na hora que anunciou os vencedores, né? Exato. Da prova. E você falou aí que a sobremesa foi o ponto alto da prova. Como você também mencionou. Foi a Marília que preparou a sobremesa lá do time do Fogaça. Você tem alguma pergunta aí sobre essa sobremesa pra Marília, Edu? Ou alguma pergunta pra Marília de forma geral aí, né? Alguma coisa que sentiu no programa. Não sei. Não sei. Vou fazer então uma pergunta específica da prova de ontem, né? Do quando você tá... Antes de ontem. Quer dizer, quando você tava lá fazendo a sobremesa, o que você achou mais difícil? Porque você tinha alguns processos pra fazer, né? Você tinha o merengue, você tinha o brigadeiro de mousse de maracujá, e também tinha o sorvete. Qual desse processo você acha que foi mais complicado, que demandou mais tempo, que acabou se atrapalhando lá na hora? Ah, então, assim, como você falou, muitos processos, e processos que demandam muito tempo. O suspiro não é fácil de fazer, o brigadeiro eu passei 45 minutos mexendo, porque não pode aumentar o fogo, não pode deixar ferver, senão a manteiga fica, vira gordura, né? O creme de leite vira gordura. Então, assim, é um processo muito demorado e que exige paciência e tranquilidade, né? Pra fazer na cozinha do MasterChef, tu sabe como é que é, né? O estresse. Então, realmente, pra mim, o que mais me deixou angustiada mesmo foi o brigadeiro em si, que demorou 45 minutos pra ficar pronto. O restante dá pra fazer mais ativo, né? O tempo passa rápido, né, Marília? Passa que nem vê. Aquele relógio ali, eu não sei o que é que tem nele, não, né? Ele vira o contrário, não sei o que é que dá, que quando diz assim, vai começar agora! Ainda tem gente que cozinha com mezanino, parece que tá escrito otário aqui na minha testa. Não é isso? Tá bom, com o outro tudo bem, agora fazer a prova toda, né, complicado. E, assim, a gente vai ter que, infelizmente, se despedir do Edu, porque Edu, ele é um cara compromissado, ele tem muitos compromissos. Mas, Edu, eu queria aproveitar aqui esses últimos minutos com você, pra, na verdade, te perguntar onde a gente encontra o Edu agora, e aí aproveita o momento aí pra deixar suas redes sociais também, e mais uma perguntinha enfustida, assim, o coraçãozinho bateu forte de entrar de novo ali na cozinha do Masterchef? Primeiramente, então, eu queria agradecer pelo convite, por estar aqui novamente, e falar que bateu, bateu muito forte, nossa, que saudades que eu tava, viu? É bom, a gente tem muita atenção, fica aquilo, ai, meu Deus, como é a prova, tem adrenalina que vai lá em cima, mas quando a gente volta, bate aquelas saudades, e é uma saudade muito boa. Nossa, mas eu quero agora voltar toda semana lá, porque foi muito bom. A gente come e ainda revive todos aqueles momentos. Então, realmente, é algo especial ter a oportunidade de voltar lá na cozinha do Masterchef, pra comer, né, dessa vez troquei a posição, e pra quem quiser me acompanhar agora nas redes sociais, só procurar Eduardo Prado lá no Instagram, eu faço vários vídeos também ensinando receitas, tô sempre em contato com quem me segue, tá bom? Então, quem quiser me acompanhar, Eduardo Prado, em todas as redes sociais. Aproveita, na verdade, que você já tá saindo, e joga uma bomba aqui pra gente. O que que tava melhor, o seu feijão doce, ou a sobremesa da Marília? Desculpa, isso daí é jogo sujo, eu não vou fazer isso, eu me recuso, eu me recuso, entendeu? Mas, ó, eu vou falar que os dois estavam muito bons, e os dois eram coisas totalmente diferentes, então, eu não sei nem se dá pra comparar. Porque um, era uma sobremesa muito cítrica, que era a da Marília, tinham várias frutas, era o mousse de brigadeiro, com suspiro, muitos elementos, e o meu era uma coisa um pouco mais, era diferente, tava mais lá pra um, parecido com o marrom, era uma sobremesa um pouco de feijão mesmo, então, com outras inspirações, então, acho que são duas sobremesas completamente diferentes, então, vou dar uma esquivadinha, e não vou responder essa pergunta, porque as duas estavam muito bem feitas, e muito gostosas. Então, só mais uma última pergunta, ó, gente, usando o Edu até o último segundo, Edu, quem que você acha que leva o Masterchef? Marília não dá. É, Marília não dá mais. Nossa. Nem a Claudinha, que foi a primeira, infelizmente. Eu não ouço fazer palpites, entendeu? Porque eu sempre erro quem vai ganhar o Masterchef, então, eu sempre erro, não quero zicar ninguém, então, não vou falar, tá bom? Pronto, Edu, muito obrigado pela sua participação aqui, no nosso Mais Masterchef, volte outras vezes, um abraço pra você, tchau, tchau. Obrigada, Edu. A gente continua aqui com a Marília, porque, assim, a gente quer rever uma ceninha com ela, a gente ia mostrar junto com o Edu, mas a gente mudou um pouquinho o nosso roteiro, mas a gente vai mostrar, Marília, uma cena que eu acho que vale a gente rever junto, porque a gente quer mostrar, porque essa é a minha opinião dela, né? É isso. Se foi justo ou não a eliminação, vamos ver. E pela votação, num placar final de 18 a 2. Mano, hoje é aquele dia de ou passar vergonha ou ganhar de lavada. Houve um massacre. O time vencedor dessa prova foi o menu do Chefe Fogaça. Uau! A gente tá que nem aquele meme da Nazaré, né? Tentando entender, assim, o que aconteceu. Caramba, uau! Nossa, porra! Não acredito, meu! Foi de lavada! Tim e amarelo! Ah, louro! A gente aqui ficou avaliando a performance de vocês na cozinha, né? E, infelizmente, com dor no coração, Marília, então, por esse motivo, infelizmente, você vai pra eliminação com eles. Tá bem. Meu Deus! Ninguém merece, Marília. Foi justa a sua ida pra prova de eliminação ou não? Ah, eu vou dizer que foi injusta. O que é que eu posso falar? Ah, ganhar e ter que ir pra prova de eliminação, né? Foi pesado. Mas os jurados têm o critério deles e eu percebo que o que ele quis dizer com a questão da organização e tal. Porque, assim, sobremesa, pra mim, é sempre meu ponto fraco, né? Vamos dizer assim, é o pesadelo de todo cozinheiro. E, então, quando eu faço sobremesa, tem que ser uma coisa com muita calma, muita tranquilidade, com o tempo, né? Testar várias vezes, achar a receita certa, perfeita. Então, não era o caso. E, assim, quando um processo já deu errado, já te desestabiliza, né? Aí começa a vir um atrás do outro. Então, eu percebo o que eles quiseram dizer, o critério que eles usaram. Faz parte. É um jogo, no final só vai sobrar um, né? E ali, enquanto vocês estavam todos ali focados na preparação, ou até mesmo depois que entregou, a gente até falou um pouquinho disso com o Edu, né? Da vitória ali, de lavada, até em quem foi o voto dele. Mas dava pra imaginar que ia ser assim, Marília, 18 a 2? Não, imagina. A gente achava que ia ser qualquer coisa acirrada ali. Parece que deu um voto ou dois. Agora, 18 a 2. Foi lavada. Eu quero te convidar, Marília, aqui, que a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque a Flavinha tá trazendo pra gente uma matéria incrível lá no site da Bundy, né? Exatamente. Porque a gente tá aqui, ó, na semana do Dia das Crianças. Então, nada mais gostoso do que a gente... Então, que a gente vê o quê? Os jurados. Olha a carinha dos jurados. E Ana Paula Quadrão. Quando eram o quê? Pequenininhos. Então, você corre lá, bandy.com.br barra Masterchef, e, ó, olha a jacazinho, olha a fogaça, olha só. Não, tem que ver. Então, assim, acessa lá, bandy.com.br barra Masterchef pra conferir. Tá uma fofura. E olha só, lá no site da Bundy, bandy.com.br barra Masterchef, você também encontra um teste pra saber qual participante do Masterchef é a criança da foto. Você vai lá, faz o teste, aproveita o Dia das Crianças e participa com a gente dessa brincadeira pra descobrir como os cozinheiros do Masterchef eram quando eram babies. Pequenininhos. Então, vai lá, acessa. Tem muito conteúdo gostoso pra assistir. e pra conferir, na verdade, pra assistir também, mas assistir aqui no YouTube. E a gente já teve esse momento gostosinho, mas a gente quer ver o quê? A gente quer ver o feedback dos chefes pra Marília, porque acho que não foi muito bom, né? Vamos ver. Eu acho que é mais outro prato que uma religião, porque um PF é uma refeição. Certo. Isso aqui é mais uma... comer uma coxinha, não é bem uma refeição, não é bem um prato, comer uma coxinha. Vamos ver. Tudo bem, chef. Arroz, feijão, farafa, frango. Tá tudo, tá todos os componentes ali, cara. Só pra você saber se o sabor chegou. Parece aquele ditado, a carne assada de hoje será o croquete de amanhã. Por que não? Seu caso, o PF de frango de hoje será a coxinha de amanhã. Exatamente. Tipo isso, né? A ideia é muito boa. Porém, muitas vezes, eu acho que a gente tem uma ideia boa e quando a gente executa e faz, eu não sei se fica tão bom quanto a ideia que a gente teve. Também. Com licença. Mas eu acho que diante da prova que eu tive, em uma hora, cozer feijão e fazer coxinha, foi realmente uma operação milagre. Marília, você acabou chorando aí assistindo essa cena. Você emocionou, né? Eu ia te perguntar o que era essa coxinha, mas antes eu quero saber por que você se emocionou. rever tudo, viver tudo de novo, né? É muito emocionante. Isso aí mexe muito com o nosso emocional, cara. Por mais que eu tente descrever aqui, só quando a gente está lá mesmo para saber o que é. E a ideia da coxinha foi muito elogiada. Pois é. Né, Gabi? Da onde surgiu a ideia de fazer essa coxinha, assim? Marília, você falou um pouquinho ali, rapidinho, sobre a sua experiência até no reaproveitamento total dos alimentos, né? Tem um pezinho aí nessa história? Sim, a minha cozinha é de reaproveitamento, né? Eu tento aproveitar o alimento de maneira integral em todas as etapas dos processos, né? E eu detesto desperdício, eu não gosto desse desperdício. Então, quando veio a ideia do PF lá, que eu vi, poxa, o que é que eu posso fazer com um prato que já é perfeito, né? Não dá para mexer muito em feijão com arroz e frango. Aquele prato ali é um prato brasileiro, cara. Não dá para mexer e reinventar. Aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu posso fazer com arroz e feijão e frango? Aí me veio a ideia da coxinha e resolvi arriscar, né? Foi uma ideia arriscada e acabou, que é como foi? O que é que eu posso fazer? Mas eu uso muito, assim, na minha cozinha, eu aproveito muito. Tipo, como a Helena falou, né? O assado de ontem virou o croquete de amanhã. Então, a gente faz o trabalho muito na cozinha para aproveitar tudo de maneira integral e evitar o desperdício do máximo possível. inclusive, Marília, a gente está aqui com o antes e o depois do seu PF. Vamos mostrar aqui? Olha aqui. Aqui a gente tinha arroz, frango, farofa, feijão, ovo, acho que aqui era um vinagretezinho. E ali, eu queria que você contasse para a gente, Marília, como este PF aqui virou a sua coxinha. Então, o feijão e o arroz fazem parte da massa, né? O recheio é o frango desfiado, bem temperadinho. E o empanado da coxinha que a gente tem que fazer, aquela... três coisas, três etapas, né? Que é farinha de trigo, ovo e farinha de rosca. No caso aí, eu fiz a farofa. A farofa virou o panado da coxinha. E a saladinha de tomate. Eu fiz o ketchup com a base do refugado para o feijão, que tem o tempero do feijão. Então, eu fiz o ketchup. E o ovo, que era de codorna, eu transformei em uma maionese. Incrível essa ideia, Marília, que você mostrou. Todo mundo lá em casa assistindo, a gente ficou muito curioso. Por isso que eu queria saber. Talvez, para uma primeira versão, não estivesse tão boa. Mas dá para aprimorar essa ideia? Tá. Dá sim, com certeza. Dá sim. Sempre tenta fazer quando tiver aquela sobra do feijão de domingo, que ficou. Ah, eu não sei o que eu vou fazer, vou ter que esquentar o feijão e comer de novo. Não, faz uma coxinha. Não, mas e o seu prato, pensando ali na sua coxinha? Agora que passou um tempinho, passou um tempinho, a cabeça está um pouquinho mais fresca, está pensando um pouquinho mais calma, não está ali na adrenalina da cozinha do Masterchef. Dá para pensar agora, assim, no que você faria de diferente para conseguir ter subido no mezanino? Para conseguir emplacar a coxinha. É. Ah, com certeza. Pensei várias coisas depois. Meu Deus, poderia ter feito tanta coisa. por exemplo, um tutu de feijão, sei lá, como o próprio Fogaça falou ali, que ele disse, ia fazer um purê de arroz, com feijão refogadinho. Podia ter feito feijão tropeiro, N coisas. Aqui do Nordeste mesmo, que a gente costuma comer um arrumadinho, dar para fazer, tanta coisa. A cabeça vai a mil, mas ali naquela hora, eu prefiro, quando eu tenho, minha estratégia lá, era quando eu tinha uma ideia, eu focava nessa ideia por causa do mercado. Para você não se perder, sair patinando, achando que vai fazer mil e uma coisas, mas ali no limite de tempo que você tem, você tem que focar e fazer bem feito, além do que você, a ideia que você teve, entendeu? Ô Marília, queria convidar você e todo mundo que está assistindo a gente para mandar seu comentário com a hashtag MasterchefBR, porque é por essa hashtag que a gente acha o que você está falando sobre o Masterchef Brasil, sobre o Mais Masterchef, que a gente encontra seu meme e quem sabe você não acaba aparecendo aqui com a gente e tendo seu meme narrado. Narrado por nós. No nosso podcast. A gente errando o seu nome. Exatamente. Olha que privilégio. E vamos voltar o papo aqui com a Marília, porque a gente quer saber. Marília, você acha que o mais difícil do Masterchef é o tempo, é o mercado? O que você acha que é o mais difícil de estar ali? É o adrenalina? O mais difícil era a minha ansiedade, controlar a minha ansiedade. deixar ela no lugarzinho dela. E eu acho que a briga é contra o tempo mesmo, porque a depender da receita que você faça, você se perde nos processos ou alguma coisa que possa dar errado, você não tem tempo de consertar. Então, acho que o tempo é o mais difícil. Para a gente que é profissional, o mercado, eu acho que era o momento mais tranquilo. Apesar de ser três minutos, era o mais tranquilo. Porque, como eu disse, quando a gente tem uma ideia, a gente já sabe os ingredientes que tem que buscar, então já vai em cima deles, já pega tudo, já deixa tudo organizadinho ali. O mercado, para mim, era o momento mais tranquilo do jogo. E Marília, a gente não pôde deixar de notar uma coisa enquanto você estava falando aí. É o logo do Masterchef que você tatuou no braço? Quando foi isso? Por que isso? Está marcado na pele? Então, gente, é porque eu acompanho o Masterchef há muitos anos. O Masterchef foi meu companheiro de viagens, na época que eu trabalhava como comissária de bordo, muito antes de ter edição aqui no Brasil. Então, foi um programa que eu sempre admirei, sempre assisti, sempre acompanhei. E, quando começou a ter os profissionais que eu vi a oportunidade de entrar, eu disse, nossa, agora é minha vez. Graças a Deus, deu certo. Não levei o prêmio, infelizmente, que eu queria estar com o meu M de verdade aqui segurando. Mas esse símbolo tem muito significado para mim. É a minha inicial também, sabe? Então, vai ficar aqui guardado para sempre. É a única coisa que eu vou poder levar para o caixão é isso aqui, são as minhas tatuagens. Ô, Marília, você falou que isso é a única coisa que a gente vai poder levar que são as lembranças. A gente também vai levar as lembranças dos nossos amigos. Você fez amigos no Masterchef? Ah, sim, com certeza. Nossa, são um monte ligadas, a gente se fala todos os dias. Mas, assim, com quem eu me aproximei mais foi a Claudinha, por causa da proximidade, né? Ela mora aqui em Aracaju, a gente está sendo fecundida, a Ellen também mora no meu coração, as duas meninas, Petit, meu Deus, todas, todas, a gente ficou muito unido. E o que eu estou gostando de ver também é o pessoal comentando, inclusive na hashtag MasterchefBR, falando que a nossa equipe está muito legal, que a gente respeita muito um ao outro, que não teve aquela divergência, não teve uma competitividade não saudável, vamos dizer assim. E isso é muito legal de ouvir esse feedback. E a lenda da Tatu, que é uma novidade, né? Quais são as novidades da Marília agora? Quais são os planos para o futuro? Não sei se já deu tempo de pensar e de elaborar alguma coisa aí, Marília? Então, aqui no momento, em Aracaju, eu estou fazendo eventos agora em outubro, eu pretendo dar um pulinho em São Paulo, em novembro, não sei ainda, mas eu devo retornar para Portugal só no ano que vem, vou ainda ficar uma temporada aqui no Brasil, fazer uns trabalhinhos aqui, tem muita gente querendo experimentar a minha cozinha e nem todo mundo pode ir para Portugal, né? Então, enquanto eu estiver aqui, vou dar uns eventos por aí. A ideia é voltar para Portugal, então, Marília, é isso? Em breve, em breve, sim. Eu estou morando lá, já me habituei, já são quatro anos que eu estou a viver lá e eu gosto muito de lá, então, eu quero voltar para a minha vidinha pacata. E agora, você fez muitos fãs nessa temporada do Masterchef Profissionais, onde seus fãs podem te encontrar? Pelas redes sociais, arroba Marília Morim, tudo junto, dois emens no final. Aí, eu tenho o Twitter, tem TikTok, tem canal no YouTube, eu estou em todas as redes. Muito legal, Marília, vamos seguir Marília Morim em todas as redes. Exato. A gente está quase acabando, já vamos se despedir daqui a pouquinho de Marília, mas eu não podia deixar de falar, Marília, na verdade, foi uma emoção muito grande ali quando você falou da sua filha. Marília, fala um pouquinho mais da sua relação, você foi mãe muito jovem, né? E eu imagino que ela tenha torcido muito para você, assim, ali, torcedora da mamãe. Como que é essa relação de vocês, assim? Será que a filha de Marília também vai se inscrever no Masterchef? e spoiler! Diz ela que vai, não sei, vamos ver como é que vai ser. Nossa, nossa relação é muito boa, ela já é uma adulta, já tem 19 anos, eu fui mãe muito nova, aos 18, na idade que ela está hoje, basicamente. Uma coisa que acontece na vida da gente, vamos dizer assim, que atropelou no meio do caminho, mas que deu certo no final e graças a Deus que eu já tenho ela, já está criada e a gente é muito unida, muito amiga, muito irmã, mãe, filha, é tudo junto. É muito bom ter ela do meu lado e eu espero que ela se inscreva também, amadores. Eu estou muito feliz, preciso dizer para você, Flavinha, para quem está assistindo a gente também, que a Marília está aqui com a gente, porque toda vez que eu assistia um dep da Marília no programa, que é aqueles depoimentos, a Marília mandava essa risada maravilhosa e a gente viu que é dela que está aqui durante a fala, você está sempre rindo, mulher, que coisa boa. Energia boa. Isso está caro, mas os dentes quando podem. É isso mesmo, Marília, olha, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui no Mais Masterchef, quero agradecer também por você ter emprestado o seu brilho e o seu talento para a cozinha do Masterchef Brasil, viu? Eu que agradeço a oportunidade da chefe, a banda de ir lá em The Mall por ter feito parte da estrada, que foi linda, está sempre super bem elogiada, está todo mundo amando a mão. E obrigado a vocês, a Chefe, por me receber e a todos que assistiram a gente e vão continuar assistindo a gente, que a gente vai continuar assistindo aí nas redes. Mas espera aí, Marília, a última pergunta, aquela que a gente faz para todo mundo antes de ir embora. Agora, visto o cenário, top 5 definido do Masterchef Profissionais, quem você acha que leva o troféu para casa? Cara, essa é uma pergunta muito difícil, porque são todos muito bons, são todos muito bons. E o cerco está se fechando, então está cada um brilhando cada vez mais. Mas, assim, o Diego é muito técnico, ele é muito bom, tem muita experiência, muitos anos de carreira, então eu acredito que por causa da trajetória que ele está traçando, é capaz que ele seja o campeão, mas eu torço para as meninas, girl power sempre. Girl power sempre. Marília, beijo grande para você, muito obrigado, a gente vai se falando até a próxima, tchau, tchau. Tchau, Marília. Você que está assistindo a gente aí no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, no Facebook, onde quer que seja, comenta para a gente o que você achou da saída da Marília aí no último episódio do Masterchef Brasil, a gente quer saber a sua opinião, marca seu comentário com a hashtag MasterchefBR. É isso aí. E olha, a Marília contou para a gente que pode ser que Letícia, sua filha, participe, se inscreva, não participe, se inscreva para a próxima temporada do Masterchef Amadores. E aí, eu vou te convidar também, nós dois vamos convidar, porque as inscrições do Masterchef do ano que vem já estão abertas, então você pode acessar band.com.br barra inscrição e fazer ali tudo, tudo o que precisa, lá está tudo escritinho, tem o regulamento, tem ali a oportunidade, o que você precisa mandar, né? Exatamente, o que você precisa mandar para se inscrever na temporada de profissionais, na temporada de 60+, na temporada de amadores, então é só clicar lá e se inscrever, e quem sabe, não é você que está aqui ano que vem com a gente? É isso, batendo um tapinho aqui com a gente, já pensou? Estamos te esperando, faça sua inscrição, que ó, como a Ana Paula Padrão diz, o Masterchef muda vidas. Muda vidas, é isso aí. E vamos para mais uma leva daquele momentinho que eu amo? Vamos! Ah, e o seu comentário através da hashtag Masterchef, bem, vamos lá. Olha aqui a Lorena Aranha, eu estou em completo estado de desespero assistindo essa prova de eliminação, porque vou ficar muito triste com qualquer um ali saindo. Infelizmente, já chegou naquele momento que eu não quero que ninguém seja eliminado. Hashtag Masterchef BR, hashtag Masterchef Profissionais, opinião da nossa Lorena. Ah, Patrícia, eu não sei se esse é o teu melhor trabalho. Vixe! Acabou com a autoestima do Diego, hashtag Masterchef BR, essa frase, eu não sei se esse é o teu melhor trabalho, uma aspas, dada pelos jurados do Masterchef na última terça-feira. E aí, quem está ouvindo a gente no podcast é uma foto bebê ali de um momento triste, chateado, porque Diego, dramático, porque Diego ali foi quase, né? Bateu na porta. Bateu na porta. Olha o pessoal aí do nosso fã-clube Masterchef BR, ai que nostalgia, que saudades, ver eles de novo. Muita sacanagem isso, Masterchef, tô mal. E aí uma foto de, acho que está todo mundo aí que participou da prova lá do serviço Jacan e Fogaça, eles foram os convidados a provar o que a galera fez por lá, e aí está todo mundo aqui reunido. Stefano, Paraskevi, é uma foto para todo mundo, Helena, Rafael, olha, é o time completo ali que participou do último episódio do Masterchef com convidados. A Tia Zeca, parabéns Band por ter selecionado o melhor elenco do Masterchef. Todos os participantes são tão bons e tão gente boa que eu estou torcendo para todo mundo e não quero que ninguém saia. O pessoal está apegado, hein? Está apegado. Essa é a opinião de Tia Zeca que ainda colocou uma foto do elenco todo ali reunido e todas as hashtags e inclusive a hashtag MasterchefBer que a gente te encontra e encontra o seu comentário. Olha, Bruna, chorei feio com o discurso da saída do Ixel semana passada e agora estou toda emocionada com a Marília falando da filha. Hashtag MasterchefBer a gente também ficou super emocionado com a Marília falando da filha aqui com a gente. Roma Buruno onde que as quingas seriam os destaques? Ananda e Thalita vocês são as maiores dessa edição. Hashtag MasterchefBer As rainhas Ananda e Thalita ficaram ali para ver quem fez o melhor prato na prova do frango. Elas estão se alternando, né? E a Ananda dessa vez levou a melhor. Exatamente. Ah, esses foram os comentários de hoje e foi o nosso programa de hoje também, né, Gabi? Pelo nosso programa de hoje muito obrigado pela sua companhia adoramos estar aqui mais essa quinta-feira para bater esse papo com vocês a gente assim que acabar o nosso programa aqui no YouTube você pode ir lá na sua plataforma de áudio favorita e ouvir a gente através do formato de podcast. Exatamente. A gente volta aqui nesse mesmo lugar nesse mesmo horário na semana que vem mas é óbvio que tem mais Masterchef aonde arroba masterchefbr band.com.br barra masterchef inclusive inscrições abertas por lá e também obviamente Band Play que tem transmissão simultânea também no próximo episódio terça-feira 22h30 na tela da Band. É isso a gente volta semana que vem mas antes a gente te deixa um gostinho do que vai rolar no Masterchef semana que vem beijo pra você até semana que vem tchau 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 No próximo programa um desafio surpreendente Será que vai ter que destrinchar o bicho inteiro? Espero que não Na prova de hoje vocês vão ter que mostrar que sabem trabalhar com qualquer parte do corpo A competição está cada vez mais acirrada e os profissionais precisam mostrar todo o seu talento nesta reta final O momento é de arriscar Vamos! Prova ter o grau de dificuldade alto porque o porco é muito versátil Tem bochecha tem orelha tem focinho tem cérebro É um presente pra fazer um... Presente pros top 5 Vem pra tá Pra garantir um lugar no top 4 será preciso sair da zona de conforto Isso é merda Não é um produto de origina animada Lembrando que claro um de vocês deixa o Masterchef no final dessa prova Então... tennis é um ensignia tida brigens vamos nos